Despertar do doco, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos... Eu tentei trabalhar, mas tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior Ao se for do sol, ela me esperava com sorrisos tampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando, é o sozinho aqui em casa Ao se as paredes não vão, sem a cidade você não contasse Todas as noites de amor Ao se essa cama não lembrasse, ao se esse espelho mostrasse Você é aqui, eu consegui dormir Nasce o espelho mostrasse, você é aqui, eu consegui dormir Despertar do doco, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor? Sabia? Eu tentei trabalhar, mas tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior Ao se for do sol, ela me esperava com sorrisos tampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade apertando, é o sozinho Ao se as paredes não vão, sem a cidade você não contasse Todas as noites de amor Ao se essa cama não lembrasse, ao se esse espelho mostrasse Você é aqui, você é aqui, você é aqui, eu sou um som, meu amor Ao se essas paredes não vão, sem a cidade você não contasse Mas se o traficeiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ao se essa cama não lembrasse, ao se esse espelho mostrasse Você é aqui, você vai machucar Fica normal